O vice-governador de Goiás e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, precisa monitorar Anselmo Pereira, vereador do MDB e líder de Rogério Cruz na Câmara Municipal de Goiânia. No giro do Jornal Popular de hoje, duas notinhas. Papel de líder. Anselmo Pereira, MDB, diz que o prefeito Rogério Cruz, dos republicanos, de quem é líder na Câmara de Goiânia, é naturalmente candidato à reeleição, até pelo trabalho que está fazendo. Que trabalho é esse? Dias atrás estive em Goiânia, um mato tomando conta, no próprio centro da cidade. Mas aí segue outra nota. Na base, mais de Anselmo. Nós do MDB trabalhamos para Maguito e para ele. Nada mudou. A bancada do MDB na Câmara continua apoiando a administração. O vereador também lembra que Rogério foi o primeiro prefeito a trabalhar para dar apoio à reeleição de Caiado. Mas como que fica? Daniel Vilela é oposição a Rogério Cruz. O MDB, politicamente falando, é oposição a Rogério Cruz. E o Anselmo Pereira, do MDB, líder de Rogério Cruz, não estaria desrespeitando as regras do MDB, que é oposição a Rogério Cruz? Não chegou a hora do Daniel Vilela intervir nisso? Se ele não intervir, corre risco de ser atropelado por essa turma aí, do Rogério Cruz, do MDB. Fica uma pergunta no ar. Na hora do vamos ver, os vereadores do MDB morrem com Daniel Vilela ou com Rogério Cruz? Já morreu com Rogério Cruz. Na política, ou é, ou deixa de é. Vou mostrar o primeiro Lift. E aí E aí E aí Obrigado.